Tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, essa vez eu tô trazendo esse vídeo Um vídeo diferente aqui, tô mostrando um jogo Pra você que tem PC fraco Ou PC tipo assim Que não tem placa de vídeo, esse jogo aqui Roda sem placa de vídeo, dizem O meu tem, só que minha placa de vídeo é muito fraca Não tinha aqui Azula, não sei se conhece Eu encontrei esse jogo esse dia Minha conta A minha conta é nova aqui, tá Eu não sei jogar muito bem Eu vou chegar uma parte daqui pra vocês verem Eu falando sobre um pouco o jogo Enquanto eu vou jogando Tipo, o menino é preso, beleza Então vamos entrar aqui Ó, aqui ó, na seleção do time Você escolhe qual boneco você quer ser Eu não preciso comprar boneco, eu tô aqui ó Ou você pode ter esses daqui, tá vendo Mas será que tem esse clima que tá tudo escondido já E tem esses dois aqui, livre aqui Eu escolho esse A mulher ou esse Tem estado aqui também Que no caso é o time Zul, tá ligado Que é o time Zul Eu vou colocar aqui, acho que não tem mais espaço Eu vou aqui no time, eu vou com a Eu vou com a mulherzinha mesmo Ó, e depois eu vou falar como é que arruma a arma, beleza Como se arruma suas armas Então vamos lá Então vamos começar a essa partida E vocês dizem que o jogo é foda Nossa, esse jogo é de 30% palavras Agora eu estou pensando em Para ir a gente trazer Ponte Black pro canal E começar a trazer Zula Porque é um jogo que roda bem Menos lag que o meu P.B. no meu computador E quando eu compro a mulherzinha lá pra frente Eu vou trazer Ponte Black E outros jogos que eu tenho no meu PC Beleza Aqui ó, aqui já carrega E olha Esse é do navio Vocês vão ver como que é o jogo Ó, é tipo de um P.B. É tipo de um P.B. É tipo de um P.B. Não tem um P.B. não É tipo de um CS Tem queinfelar aqui ó Verão Um P.B. Deixa eu ver tudo aqui Então, esse jogo é sério E aí E aí E aí E aí E aí o 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